e fala do foco ela traz o vídeo todo no brasil joga baixo no iceberg com o mateu ele queria muito fazer introdução vinha transformando então o que ele foi fazer transformar é só vendo o levo aqui que é 14 mil e hoje eu como esse jogo aqui meio bugado tá que o mateu sabe que levo ele tava ele tava lá porque é que eu quero matar ele Olha aqui! Misti... Ah! Misti superior? Pode, não sei. Olha aqui! Ah! Um ca... Misti superior! Misti superior! Misti superior! É... T-Games! Ajuda... Véi, o cara vai ajudar a gente... Ah! Ele tá indo pro Jiren! O cara vai ajudar a gente com o Jiren aí! Posso tomar... Ah! Ele vai ajudar geralmente! Então, mas aí vai continuar... Aí a gente ataca com... Ele vai ajudar mesmo no Jiren? Mano! Ele vai ajudar no Jiren, não acredite! Mano, você tá onde? Eu tô no Jiren! Mano, você tá onde? Mano, você dá um soco na Jiren, você deve morrer! Ele tá vindo! Ah! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele vai ajudar mais no... Mano, ele já tá aqui! Ele tá no Jiren! Ele tá no Jiren! Eu também já tô... Nossa, eu tô aí também, só fora! Cadê o Jiren? Ó, o Jiren tá lá embaixo! Olha o estilo superior aqui! Vou tacar aqui que dá, mas eu vou me transformar! Tem um estilo superior ali? Não! O Jiren já perdeu vida! Me transformei no místico! Um estilo superior vem comigo! Tá aí no Jiren? Tá aí! Tá torcendo! Desce! É! Não, ele tá vindo! Mano, ele tá vindo! Ai! Ai! Tchau!